E aí, Dinorah! Boa noite, criatura! Tudo bem com você? Tudo 100%. Olá, compadre! Olá, comadre! Aqui é Newton Pinto, todo mundo já sabe. E aqui é o Tom Carvalho. Todo mundo já sabe esse bigode pintado. Você viu, você viu? Acabou o seu branco. Você ficou meio furta-cor. Cabeça branca e bigode preto. O quê? Furta-cor? Eu não ouvi isso não, fazia muito tempo. Graças a Deus, está acabando essa pandemia, né? Está acabando, acabando. E agora a gente está começando a fazer. Nós fizemos show lá no Pará. Exatamente. Agradeceu o pessoal de Paraupebas, de... Canaã. Canaã. Um abraço para a prefeita lá de Canaã, toda aquela equipe. Que showzaço, né? Showzaço maravilhoso. O Leandro, lá no Caravan, em Parauapebas, foi sensacional. Nossa senhora, uma praça lotada. Gente, nós podemos fazer show na sua cidade. É só você ligar para nós aqui. Exatamente. Estamos só esperando você dar aquela ligada aqui, tá bom? Hoje, gente... Hoje nós vamos passar para vocês. Relembrar. Muitos vidros... Muitos vídeos bons. Tem vidros também no meio. Vídeos, claro. Hoje vamos relembrar. Muitos vídeos bons dentro do Caravan. Claro. Que às vezes as pessoas nem assistem, ficam escondidos, né? Exatamente. Muitos momentos bons que aconteceu no teatro. Show ao vivo no teatro. Até os 500, né? Nossa senhora. Estamos loucos para voltar e dentro em breve a gente vai estar presente. Tá bom, gente? Vamos começar a rodar, então? Vamos começar. As nossas piadas hoje vão através dos nossos vídeos para vocês. E vocês vão comentando que o Tom Cavale vai respondendo aí durante o vídeo. E o Pinto vai dando as pinceladas dele também. Então vai, mete bala aí. Como dizia o Chacrinha. Roda, 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 roda. Tá na hora de ver os nossos vídeos. Tom Cavale não é roda, roda. Assim? Não, não, não. Quieta, né? Manda ver, manda ver. E aí, cumpadinho? Ô, cumpadinho, você tá bom? Bom demais da conta. Você viu o que eu vi ali na praça? Você sabe aquela estátua que tem ali? O cara lá empurrando, sabe? Tá lá assim, sai, sai, sai. Falei, o que é esse cara? Será que ele quer arrancar? De repente você sortou um peito e falou, hein, saiu. Mas você tá aqui, cumpadinho? Vamos contar uns caos hoje? Vamos. Você viu o que aconteceu com o meu vizinho lá na roça? Ah. O Geraldo. Ele foi lá na casa do cumpadeiro, que é o seu Tunico. Certo. Chegou lá, o Tunico não tava em casa. Tinha saído pro passo, mexer com gado. Porque ali tem gado, né, cumpadinho? Homem rico, meu pai. Ô, você tá doido? Eu conheci. Demais da conta, tá louco. E ele, casado de segunda vez, mulher nova, né? É. Ali dá, quer dizer, tá a média de idade ali, tá o quê? 35 anos, né? Como assim? Ele tem 50, ela 20. Ah. E 20. Uma mulherzuna puta bonitona, né? E ele chegou lá, o seu Tunico não tava, e a mulher começou a fazer as vezes da casa, né? Tá fazendo sala pra ele, trouxe biscoito, trouxe café. E ele olhando naquilo, falou, e o Tunico? Falou, não, já ele chega, e tal. Daí a pouco, ela disse, pois é, me conta como é que tá com o Madi, passando a mão na perna dele. Nossa senhora. A mulher. Empolgou. A mulher do cumpadre Tunico tá dando moral pra mim. Foi eu lá pra fora, não tava vindo, né? Cumpadinho aquilo ali, que é o seu Tunico, é brabo, né? Cria sistemático e brabo assim, que mata pra ver o todo. Na região, ele é o homem mais brabo que existe. Isso. Mas aí eu vou arriscar, né? Ele falou assim, comadre, assim, se eu pedisse a senhora pra nós ficar uns dez minutos separados, junto ali, num tal de bater virilha... Ô, cumpadre, isso que mulher casada cheira chuva, né? Nossa senhora, né? A senhora topa, né? Ele achou que já tava prontinha, ela virou pra ele e falou assim, Ai, cumpadre Geraldo, vamos fazer o seguinte, deixa o Tunico chegar, eu pergunto pra ele, se você deixar eu vou. Ai, ai, ai. Você tá doida, cumpadre? Você tá louca? Você quer aquele... Não, vou perguntar pra ele, falar o que o senhor falou. É doido. Ele já saiu louco, correndo. Quando ele tá saindo, o Tunico tá chegando. Ô, cumpadre Geraldo, você tá bom? Ô, cumpadre Tunico, ia até logo pro senhor, não tem tempo de conversa, não. Ele desceu do cavalo e falou, ó. Que que foi, mãe? Que que aconteceu com o cumpadre Geraldo, essa pressa toda? É. Não, ele veio cá. Fala conversa aí, falou, o que conversa? Queria sua espingarda emprestada. Eu sei que você não empresta. Falei pra ele lá, chorrou, e saiu correndo. Falei, não, mas pro cumpadre Geraldo você pode emprestar. E foi lá e catou a espingarda e virou pra ele lá pra fora e falou, cumpadre Geraldo! Aqui, ó! Cerca de arão, foi pra até vir, atravessou. Vai passar no metro lá. Itapuranga, na minha cidade. É, Itapuranga tem um diferencial, né, cumpadre? Qual que é? Tem dez anos que tem o mesmo tanto de gente. O cara foi fazer, do censo do IBGE, foi lá, né? Falei, o que que tá acontecendo aqui em Itapuranga? Já é a segunda vez, a cada cinco anos que eu venho aqui, a mesma população. Não toda vez que nasce um menino, foge um homem. Mulherada é um safado, né? Compadre, voltando a minha história. Certo. O Tonhão, meu vizinho, tinha uma mania de pegar a vachica e ia beber café, em vez de soprar, fazendo assim, ó. Toda vez. E a mulher dele apelou. Falei, não, Tonhão, para que esse trem fez esse ato. E o menino dele, o Tonhão, o Zezinho, de onze anos, tinha uma mania de carinho. Que isso? Era acabado de comer carinho. Toda hora. Isso é panela no dente, compadre? Não. Isso acabou com sua almoça, depois que ele deve chupar. O povo inventou arrumar os dentes, agora pode montar os plaquetas, como é que é? Lente? Lente de contato. O anéis não é do oi, né? Não. Tem faceta também. Faceta? Aliás, você fez eu lembrar, tem uma vizinha nossa lá, que ela coloca no lugar do F, ela sempre coloca B, sabe? Como é que é? Ela falou, ah, minha menina, outro dia, colocou uma baceta na boca. Não era faceta? Aí ela come, eu falo assim, vai lavar essa baceta, menino. Compadre, você tá bestado demais. Não, toca a história, vai, conta a história. E aí, compadre? O vinho que é assim. Oh, gente. E o outro? É, e o velho? E ela apelou, falou, ó, gente, é o seguinte, nós vamos, amanhã, nós vamos na festa com o padre lá pertinho. Nós vamos na festa, se chegar lá, o Setonão ficar com essas bobeiras de ficar aqui, ó, nunca mais eu venho. De lado eu vou embora. E você, menino, ó, para com isso. O povo mesmo. Aí, não, prometo pra você. Não vou fazer isso. E o menino também, mamãe, prometo. O menino doido, para pra festa. Aham. O padre, quando chegou lá, o menino esqueceu, tá lá. Ah, que que é isso? Ah, mãe. Menino, que que é isso? Ele falou, mãe, olha lá a barata lá, ó. Pega uma bomba, ó. Tem que matar. Passou um pouquinho, o Tonho começou. Do mesmo jeito. Depois o café começou. Pô. Ele olhou assim, olhou pra ela, pô. Ele lembrou, né? Ele lembrou na roda. Ele falou assim, gente, tá faltando todo mundo ou chegou a todo mundo? É todo mundo aqui da região. Todo mundo da região. Compadre, mas eu tava observando, senhor Maio, arrumar uma fofoca aíada, uma mentira aíada no tal do WhatsApp, no Facebook. É o dia inteiro. Nossa senhora, uma tal de notícia falsa, né? É um tal de fake news. Fake news. Por que que é fake news? Fake news? Não, fake é palavra mineira. Ué, como? É, porque o mineiro chega pro outro pra gente, mas fulano é fake, dói, né? Não é fake. Me conta uma coisa, você tá estudando agora? Ah, vou pra Rússia, né, pá? Vou agora pro... Aproveitando o lance da copa? O lance. Ah, tá. É, tô aprendendo. Já tô lendo o russo, já faz. É mesmo? A linguagem em russo. Tá falando russo? É, fui no restaurante ali e falei pro homem assim, falei assim, me dá um arroz com ovo aí. Arroz com ovo. Escutem, como é que fala sogra em russo? Só estroga. Ah, vamos... Vamos... Vamos dar um da prosa, né? Acabou que chegou, saiu lá de Brasília, o fiscal saiu lá de Brasília... Certo. E foi pra uma fazenda. Tinha uma denúncia que tava tendo uma plantação de maconha. Aí... Chegou lá e falou, moço, onde é o senhor que é o proprietário aqui? Foi, sou. É, eu vou ter que dar uma inspecionada, porque existe uma denúncia que por aqui tá tendo uma plantação de maconha. E eu vou ter que dar uma olhada aí, viu? Ele falou, vai, o senhor fica à vontade aí, né? Não tem problema, não. O senhor pode olhar aí, onde o senhor quiser. Eu só vou aconselhar o senhor. Depois daquele mato ali, se fosse o senhor, não ia lá, não. Por quê? Ele falou, porque é o quê? E arrancou do bolso um crachá. Ficou, tá vendo esse crachá aqui, ó? Ele me dá poder de entrar onde eu quiser. Ó. Viu? Esse é um crachá da União Federal que me permite eu mostrar esse crachá aqui pra alguém. O que tiver na minha frente tem que redar. Você entendeu? Rapaz. Eu falei, não, o senhor fica à vontade, então, se é assim, né? Ele falou, é lá que tá a plantação. É. E já marchou pra lá. O compadre era onde ele tinha o boi mais brabo da fazenda. Ai, ai, ai. Pra ficar com as vacas. Chifrudo. Rapaz, quando ele entrou no papo. Mais chifrudo que eu sei. Eu já dei de lá pra cá com aquele chifrão assim, amolando pra frente. Tipo caracu. Menino. E ele rufou em cima desse caboclo, mas veio com tudo nesse fiscal. Pega aqui, pega ali, pega pica, pega ali, sabe? Passava o chifre na bunda dele assim, já começou a rasgar a calça dele. Ai, ai, ai. E ele ficou louquinho, rapaz, correndo. Ele pulou a cerca, o boi pulou atrás. E ele já gritou pro dono da fazenda. Ô, amor! Socorro! Me ajuda! O fazendeiro subiu na cerca e falou, fiscal, mostra o cachá pra ele. Tinha que redar da frente. Tinha que redar da frente. Ué, cumpade. Fiquei sabendo, você foi lá pro estado do Pará, fora? Cumpade, você acredita que eu fui? É, você foi fazer o que lá? Um emprego. Um emprego? Rapaz, o emprego tá difícil, né? Tá, tá. E arrumou lá? Arrumei nada. Não? Aliás, mas cheguei numa fazenda lá, eu falei, moço, arruma um serviço pra mim aí. Com sapato, fazer qualquer coisa. Tem não. É. Aliás, tem uma onça comengado aí, come boi, come bezerro e tá matando. Agora eu precisava de uma pessoa pra matar essa onça. Se você arrumar um caboclo aí, eu pago comissão pra você. Comissão. Falei, quanto que é que o senhor paga? Ele falou, cinco mil. Eu falei, o senhor arrumou a pessoa certa. Só em Goiânia eu já matei umas quatrocentos. Na verdade, eu nunca tinha visto uma onça nem no seu loja. Não? Falei, eu vou pegar. Falei, o senhor adianta a metade? Falou adianta, pensei que essa metade deu o vaso. Vambora. E aí? Criatura. Falei, chama os peão aí. Sei. Não pode ver cada... Uns oito homens. É? Cada cachorro... Não, do tamanho aqui, né? É boi, né? Porque o cachorro quer as pingardas desse tamanho, que é a grossura assim. De cama. Toma as pingardas aqui. Falei, esse tempo vai atrapalhar. Falei, não, rapaz, pega um onça na unha seca. Falei, como é que você pega? Falei, não, encaixa, a bicha furou aí. Mentira. Falei, o senhor me adianta o dinheiro aí. Me deu os quinhentão. É, adiantou. Depois que terminar, eu te dou os outros quinhentão. Sei. Falei, bora. Pai do céu. Eu já fui pro mato com medo. Falei, igual a hora que chegar lá eu dou um jeito. Sim. Fiquei no meio do espião com um paquete com uma pingarde. Falei, esses porros me mataram. Pai, você sabe que eu empurrei até o botão pra fora? Aqui no cabelo do fiofó empurrava a cueca pra trás. Pai, quando eu cheguei aqui na beira do mato, falei, agora a onça vai me pegar. Como é que eu faço? Falei, gente, é o seguinte, você vai lá me mexe com essa onça que eu vou encaixar ela aqui. Ou você é louco? Falei, só de Goiás, rapaz. E aí? Pensei, olha que o espião entrar, eu vazo. Pego um caminhão, qualquer coisa. Pensou certinho, compadre? Pensei nada, rapaz. Não. Quando eu tô aqui, já vem as onças correndo. Os cachorros correm com essa onça. Au, au, au. Pai do céu. Você agora lascou, não dá tempo. O que que eu faço? Tinha um pau aqui, compadre, aquela castanheira, dessa grossura assim, retinha. Sei. Você já viu o pote? Gato subindo em pote? Já. Rapaz, eu subi lá em cima, fiquei quietinho. Falei, deixa passar. Deixa passar. Os cachorros chegam lá embaixo e olhando pra cima. Rau, rau, rau. Falei, esse cachorro tá latindo, é eu. Latindo com você? Vai sair de embora. O cumpadinho morrendo de medo. Aí chegou um peão e falou, uai, vai matar a onça. Rapaz, vai matar a onça, compadre? Que eu e o rabo da bicha aqui, ó. Eu comecei a tremer, falei, ai, 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 ai. Pô, vai matar. Eu falei, me vala, meu divino pra eterno, se todo santo estiver por perto. Como você tá cantando. Falei, tô. E aí? Falei, não tinha outro jeito pra você saber, vou pegar essa bicha. Vou pegar. Juntei no rabo dessa onça, mas nós dois desceu. No meio da estrada, eu lembrei de ter um rabo de arraia. Foi. A bicha caiu e falei, atira. Espião tudo, pá, pá, pá. Novecentos tiros. Novecentos? Novecentos. 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 Parecendo, parecendo uma peneira. C. De bala. Eu não aguentei. Não? O que que você fez? Aí pisa, aí eu falei, quieta, fé da porra. Aqui não, rapaz. Ele falou, você é bom não mesmo. Eu falei, é um miote. Chegou um peão, mas sabe, peão não presta. Não. Chegou. O que? Parece que essa onça cagou. Que gatinho. A onça chegou. A onça não caga. Chegou, olhou na minha bunda e falou, parece que essa onça cagou. Não pode que eu olhei. O carro já estava descendo. Debaixando. Falei, rapaz, você cagou. Falei, rapaz, quando eu pego uma onça assim, na unha seca, eu cago e deixava da onça. Ah não, cumpade. Peguei o resto do dinheiro e ó. Cumpade. Oi, cumpade. Aceita um café? Aceito. Não tem café não, tem que ir de enfeite. Olha, tá vendo gente? Me conversando. Com o tal de cenário. Conta aí uma história, cumpade. Eu também fiz uma viagem boa. Aonde? Lá no Tocantins. Ah, viagem internacional. É. Fui na casa de uma tia minha lá em Lizarda. Ah, Lizarda. Você conhece lá? Nunca vi falar não. Cidade boa, cumpade. Rapaz, mas a minha tia é prestativa demais. Boa. Eu cheguei lá e ela falou, não, porque você vai ficar comigo aqui trinta dias, porque nós temos muita coisa para conversar. Saudado de você demais da conta, falei, tia, eu não posso. Eu trabalho na prefeitura lá da minha cidade, se eu ficar trinta dias aqui, o prefeito vai mandar eu embora. Ficou dois dias e vim embora? Não, fiquei vinte e sete dias só. Eu sou apressado com o pai. Só que no dia que eu vim embora, eu falei, vou ter que dar o lé na minha tia. Não vou nem poder despedir, porque ela não deixava. Vou deslibrar minha tia. Levantei de madrugada, peguei minha mala, fui saindo pé por pé. Ela já não estava acordada? Ah! Estava lá na cozinha mexendo umas panelas. Falei, uai tia, você já está fazendo almoço a essa hora? Não, estou preparando só a merendinha para você comer. Eu vi que você vai embora. Falei, mexe com isso não, tia. Eu não dou conta de comer cedo, estando trava. Aí fez a coisinha leve? Não, foi o que ela me falou. Comitinha leve. É um torrezo, feijão, uou, batata doce. Ah, que maria! Um retinho de buchadinha de bode. Meu Deus, meu Deus! Aí, nesse caso, dá para comer. Eu não dou conta, não. Custei derrubar três pratadas para dentro da barriga. Três? Só, compadre. Não dei conta de comer mais. Ah, que maria! Despedi, fui para a rodoviária. Cheguei lá, rapaz, um boteco. O cara acabando de abrir um boteco assim. Eu olhei, ele fervendo um leite. Eu olhei e falei, gente, mas leite está bonito demais, uai. Eu falei, amor, você prepara um leite aí para mim? De novo? Ele falou assim, vai, preparo. Você quer copo duplo? Eu falei, pode ser. Põe açúcar. Eu falei, quatro colheres só, porque eu não sou acostumado com esse trem. Meu Jesus! Ele falou, você quer um chocolate? Eu falei, três colheres dá, porque... Eu não sou acostumado. É, compadre, mas quando eu derrubei o trem na goela, eu falei, gente do céu, vai ser gostoso desse jeito. Nunca vi. Eu falei, merece acompanhamento. Eu falei, moço, me dá um bolo de trigo. Divino, pai. Comi. Falei, agora está bom, dá para esperar o ônibus. Só que quando eu virei aqui, compadre, acabou de encostar aqueles carros, aqueles carrinhos de garapas, uma garapinha de cana. Ele falou, vai uma garapinha aí, moço. Eu posso te perguntar uma coisa? Sim. Isso é bucho ou latão de lixo? Mas eu lembro que eu tinha tomado garapas quando era menino. Eu falei, vai, vai, deixa eu tomar garapinha. Por isso que tem aquele buchão aí. Até o ônibus chegar, eu falei, vou enzonar aqui. E eu fiquei enzonando ali uma meia hora tomando garapas. Nisso o ônibus chegou. Você acredita que o ônibus estava tão cheio, tão cheio que o motorista já estava em pé? Ixi. Tava. Compadre, mas aí eu fiquei em pé aqui no ônibus, grudei naquela arsa. Ah, sei. Que tal de Santo Antônio. Sei. Pensei. Alguém desce, eu sento. É. Ilusão. Foi encher mais. Eu vim aqui dentro cochilando aqui. Vim quando eu vesti uma poltrona vazia e nada. Não sei se que a estrada não estava muito boa. Que que foi. Começou a tremer aqui dentro. Ai, ai, ai. E começou a fazer um barulho estranho, sabe? Prrrr. Prrrr. Teve uma hora que deu um truvão tão grande aqui, que uma mulher agachou dentro do ônibus, olhou para fora e falou, gente, será que vai chover? Pariu? E aquele barulho não contentou quieto não. E começou a carcar para baixo. Ai, ai, ai. Rapaz, eu comecei a levantar aqui. Daí a pouco a bailarina pedia para mim. Eu já estava na unha do dedão do pé. Ai, ai, ai. Eu senti aquele barulhão, falei, gente assim, é gás. É. É gás. Eu conheço a garota, ela expulsa o gás mesmo assim. Eu sei o gás que é. E o meu fez de um cavalão. Eu olhei para um lado e para outro. Estou tudo cochilando, né? Falei, eu acho que vou sortar um gás aqui. Eu pensei que foi o seguinte, compadre. Eu falei assim, ah, com tanto fiofó aqui ninguém nem vai perceber que foi eu, não. Virei a cara para um lado. Fiquei de conta que não era eu, sabe? Cheguei a dar uma agachadinha para facilitar, compadre. Quando o gás viu o buraco aberto, pensa num gás que marcou 200 no carcanhar da botina. Que que é isso? Eu falei, uuuuh. Falei, agora não tem nada que cerca. Que maria. Eu falei, deixa sair. É. Eu cheguei a levar o dedo no nariz. Ai. Falei, vai ceder. Cumpadre foi nada não. Quando chegou aqui no pé do bucho, eu vi que não era gás. Ai, 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 ai. Menino, e para que o Dias tenha tempo? Eu fui lá no chão. Uuuuh. Arrochei o botão, tranquei e guardei. Aqui ficou um metro para fora. Sabe aquela que empurra o fundo da cueca para baixo? Sei. Aquela que dá a cara do ovo para baixo e anda assim, né? Isso. Nossa senhora. Eu não podia mexer. Não. Eu fiquei aqui assim, regalei um olho, comecei a suar. Uma mulher olhou para mim e falou, o senhor vai joelhar. Eu não vou chegar vivo não, gente. É. Ainda bem que nós chegamos na cidade com o nome de Piu. Que? O motorista falou, gente, o ano vai parar cinco minutos. Vê desculpa o motorista, eu estou precisando de uns quinze. Vish. Não, eu já fui para o banheiro nessa posição que você fez. Sei. Aquilo, se eu batesse o pé no chão. O irregisto abria. A carga descia. Nossa senhora. E quando eu fui sentar no vaso. Sabe o que que tinha? Hã? Uma nota de dez reais boiando dentro do vaso. O povo do Tocantins já está cagando dinheiro. Eu não precisei. Agora, quem falou que eu tinha coragem de fazer isso ainda uma nota de dez? Tinha mudando assim um catinho em volta do vaso, compadre. Eu preciso tomar uma decisão rápida. Eu falei, peraí, peraí. Tem que jogar dinheiro primeiro? É. Vamos jogar, uai. O cara tem uma nota de cinquenta e eu joguei lá dentro. Falei dez, eu não pego não, mas sessenta eu pego. Tô sem vergonha demais. Uai, compadre, quem sabe, você comprou uma égua? Eu comprei. Égua boa? Não vale nada. Por quê? Empacadeira. Você já viu a égua empacar? Já. Você multa nela e ao invés dela você vai fazer assim... Compadre, não tô te entendendo não. Pra que que você compra essa égua? Vai lá na casa da Ritinha. Tá noivando a Ritinha ainda? Vai fazer dezoito anos amanhã. E acabou que não tem jeito de ir, porque a égua empaca. Não, pô, eu fui na casa do compadreira e falei, compadre, como é médio pra mim? Sei. Ele é feiticeiro, faz um chá, faz uma cumba. Isso que é. Falei, faz alguma coisa pra essa égua desempacar. Falou, vou fazer uma pomadinha pra você. Foi. Fez aquela pomadinha, pôs numa latinha, me entregou e eu... Pôs na gibeira. Agora essa égua desempaca. Ahn? Muntei pra dar uma pra casa da Ritinha. Tec, 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 tec. No meio da estrada... Empacou. Mas que bicha... É agora, você me paga, filho da égua. Pulei no chão, ranquei da pomadinha. Ahn? Duas dedadas, ó. Só. Passou na mão. Peguei o rabo da bichirgui. Compar do céu, e aí? Vai, fiada puta! Desempacou! Eu só via poeira. Mas você chegou depressa na casa da Ritinha, hein? Eu tinha descido a desgramenta, compadre. Ahn, não, criatura. Só que aí, compadre. Ahn? Olhei pra trás. Você olhou pra trás? Não tinha ninguém. Que que cê aprontou? Ranquei da pomadinha. Não. Não, olhei, eu lambuzei mesmo. Ahn? Passou na mão. Baxi a cárce. E aí, compadre? Cheguei duas horas na frente da época, compadre. Ô, compadre. Ahn? Você é bom pra ficar lembrando aniversário de casamento? Aniversário de mulher? Vocês nem se lembram? Nem pensar. Mulher lembra de tudo, né? Lembro de tudo. Todo dia é aniversário de todo mundo. Homem não lembra dessas coisas. Foi o que aconteceu com o Jorge, meu vizinho. Ahn? Ele chegou em casa. Do serviço, né? Chegou, isso era final de semana. Ele chegou, a mulher tava lá. Emburrada. Ele já pensou, foi. O que que tá acontecendo, meu Deus do céu? O que que é isso? Chegou, falou, o que que foi, mulher? Falou, o que que foi? Você ainda pergunta? Foi. Pergunta o que? Tá esquecendo que dia que é hoje? Fui, não. Dia do nosso aniversário de casamento. 25 anos de casado. E eu aqui, ó, quieta, né? Sem ganhar nada. Ele falou, pelo amor de Deus, mulher. Me perdoe. Eu esqueci, mas vou te recompensar com isso. Veste o seu melhor vestido. Nós vamos, você vai ter uma noite inesquecível. Ah, Jorge, eu sabia que você não ia esquecer. Eu te amo. Já pulou no pescoço dele. Deu uns beijos. Falou rapidinho. Fui lá, arrumou. Virou toda princesa. Veio com ele. Falei, vou te levar no melhor restaurante da cidade. É. Levou pro restaurante. Quando chegou, o gerente já veio topar com ele. Boa noite, seu Jorge. A mesa de sempre. Aí, quando falou assim, ela falou, ué. Você sempre vem aqui? Conheço o homem. Não, sabe o que que é, mulher? É porque aqui acontece muita reunião de negócios. E eu vim cá, fecho o negócio, entendeu? Acabou com essa, dar essa exclusividade. Mas vamos aproveitar. Bom, terminou. Falei, Jorjão, você poderia atender um desejo meu? Falei, mulher, hoje o dia é seu. Pode pedir. O que que você quer? Eu queria que você me levasse numa boate. Falei, boate? Falei, é. Eu tenho curiosidade de conhecer uma boate por dentro. Você me leva? Porque pra ir sozinha, né? É chato. Eu sou casado, né? Mas tudo bem. Levou. Chegou, cumpadi. Boate, final de semana, já tem aquela fila quilométrica, né? É. Pegou a fila. O cara lá da porta já viu e falou assim. Que aí, Jorjão? Que aí, rapaz? Que negócio de fila, não. Você é de casa. Vem pra cá. Ei. Nossa senhora. E ele catou a mão e falou. Mas você, você vem aqui. Foi, deve estar me confundindo com alguma pessoa. É. Vamos aproveitar a deixa. Vamos entrar, vamos entrar. Não vou pegar essa fila, não. Bom, entrou lá. Quando entrou, já chegou aí. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo ao nosso estabelecimento comercial. Entregou o ouro. Ai, meu Deus. A mesa de sempre. A mulher já queria ir embora e catou na mão dela. Falei, pelo amor de Deus. Ele tá me confundindo com alguém. Mas vamos aproveitar dessa deixa. Calma. Eu nunca estive aqui, não. Falei, nunca teve. Falei, tô te falando. E ela, na dúvida, sentou. Enfrente o palco. A banda começa a tocar. Boa noite, senhoras e senhores. A primeira música da noite. Perfídia. Vamos oferecer pro cliente número um da casa. Jorge. Essa hora a mulher queria morrer. Como é que era a música? Como é que era a música? Perfídia. Canta aí. Te amei. Como ninguém te amou, querida. De ti o menor gesto. É música de velho. Rapaz, a mulher já entomfou. Ela queria ir embora. Segurou ela. Pelo amor de Deus, eles estão me confundindo com alguém. Terminou a música. Apagou-se as luzes e começou a estripetir-se. Veio aquela mulher linda, maravilhosa, naquele pau e começa rodando, rodando. Não sei. Não sei. E aquilo ali começa a tirar a roupa, né? É. Ela tirou a saia. Ela tirou a blusa. Tirou o sutiê. Quando tirou a calcinha, ela rodou e falou assim. E a calcinha vai pra quem? 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 Todo mundo gritou e falou, Jorge! 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 Rapaz, essa hora a mulher não parou. Aí a mulher virou. Levantou, saiu pulando. A mulher virou capeta. Saiu correndo e ir lá atrás. Mulher, deve estar me confundindo com alguém. Ele falou, que confundindo o que, Jorge? Seu fiado da puta, desgraçado. Relaxado. Relaxado, não quero mais saber de você. E entrou no primeiro táxi. Quando ela foi fechar a porta, ela pulou dentro também, sabe? Falou, mulher, pelo amor de Deus. Falou, não encosta em mim. Não encosta em mim. Nunca mais quero saber de você na minha vida, viu? Você some. Mulher, vai pro quinto dos infernos. Eu quero o divórcio. Eu vou tomar tudo que é seu. Aí, aí. Falando assim. Falou, calma. O que? Calma o quê? O taxista virou pra trás e falou, Jorge, mas dessa vez você pegou uma puta brava. Por que é que põe ela pra avô? Acabou com a mulher do homem. Acabou o casamento. Dançou o Jorge. Aplausos. Eeeh, compadre. Hã? Ó, que Goiânia bonito. Ixi, Goiânia. Você é um dos parques mais bonitos de Goiânia, gente. Maravilhoso, né, compadre. Agora o mundo anda mudado, né, criaturas? Nossa senhora. O urbão mesmo era pra lá na roça, né? Você lembra daquele tempo? Nossa senhora. Que lindo, não faz tanto tempo, né? Não faz uns trezentos anos. Era diferente as coisas, não era? Você falou assim, o mundo está de mudado? Como? Não, o mundo está de mudado. Está acabando as onças e aumentando os viagens. Ih, rapaz, aqui engolindo o teu pulo. E o pior é que está tendo onças também, nos condomínios está, não é? Ô, compadre, eu só no condomínio, não. Eu lembro quando eu morava na roça, tinha dois, uns parentes meu, amigo, o Tonzinho. O Tonzinho ali, morava mais ou menos a uns 10 Legos a distância minha. Sei. Um dia o Tonzinho, mexendo com uma cega de arame, furou o oio direito. Furou? Veio para Goiânia. Chegou em Goiânia, puseram um oio de vidro. Oio de vidro? É, que naquele tempo era uma novidade danada. Nossa. Esquisito, não é? É mesmo. Aí puseram um oiozinho, ficou tão perfeito, compadre, que ele não sabia o qual que ele enxergava. Tão perfeito. Mesmo? E não contou para ninguém e eu também não queria saber, não. Não. Um dia eu montei no meu cavalinho velho, cheguei lá... Fui lá visitar ele. Fui lá visitar. E fazer um negócio com ele. Conversa vai, conversa vem. Botei não. Não dava para ver a diferença? Não, e ele também não me contou não. Não. Quando foi hora de deitar... Falei, ó compadre, eu vou deitar porque amanhã cedo tem que ir embora, 5 horas da manhã. Uhum. E o médico tinha falado para o Fló. Tô dizendo, na hora de você deitar, você tira o olho e põe num copo. Ah. Com gel, alguma coisa. Ah, é. Tinha que colocar mesmo para não ressecar, né? É. Ou se não tivesse, você põe água. Ah. E não tinha, rapaz, o gel. E eu fui deitar e ele pôs... O olho no copo de água. E pôs em cima da mesa. Sim. E eu não vi nada não. Dormi, 5 horas da manhã, compadre, levantei. Falei, compadre, deixou embora. Já peguei o cavalo. Falei, não, fazer um café. Falei, não precisa não. Pra levantar não. Vamos embora. Sim. Rapaz, eu olhei aquele copo e ela falou, você quer saber, eu vou beber uma água. Mesmo. E conversando com ele, e peguei o copo d'água e tigui. Falei, rapaz, tem um olho de vidro. Era um olho de vidro. Era um olho de vidro. Engoliu sem ver, rapaz. Falei, sei lá, compadre. Montei no cavalinho, trec, 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 trec. Rapaz, e aquele trem? Ovo? Aquele de... Olho? De vidro? Ele é pesado e foi batendo. Foi batendo e foi descendo. Cavalo trotão, quarto de milha. Esse não era quarto de milha, não. Quarto de lego. Rapaz, foi lá na frente. Tinha que a colhe começou. Ai, ai, ai. Pensei, ai, ai, ai. Vou ter que dar uma parada. O trem desceu demais. Parei o cavalo. Rapaz, quando eu bati o pé no chão, o trem desceu. Agora tem que atravessar o colhe e dar uma cagada. Fazer uma cagada a cerca dele. Rapaz, eu já pulei no meio da estrada que eu já fui. Ai, ai, ai. Porque você não pode andar, não. Porque o trem... Foi atravessado. Ai, ai, ai. Rapaz, quando eu cheguei aqui... Você já viu o cadastro desse trem? Como é que é? Não tem vaso. Não tem... Não tem... Nem papel de... Não tem duchinha. Não tem nada, né? Você segura num pau aqui. Num pau. Você que... Você que já foi nesse negócio que quer mais, velho. Eu tenho certeza. Sabe como é que é isso, né? Rapaz, eu soltei com força. Manda... Tem! Nada. Tem! Cumpadre, nada. Uai. O desgramar do Rui desceu e atravessou no manézinho aqui. Ai ele nem empurrava o manézinho e nem voltava. Porque o bicho não sabe voltar. Não, né? Cumpadre, eu falei, agora lascou. O que é isso? O que é que eu comi? Cumpadre... Você não lembrava nada. Nada. É que é trem doendo. Eu não sabia, né? É. Pensei, vamos embora pra Maria. Vamos ver o que é trem doendo ali. Coitado de mulher, né? Vestiu a calça e fui... Ai, 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 ai. Cumpadre, chegou aqui pra montar no cavalo que eu pisei aqui no estrigo. Quem falou? Não dava conta. Foi morrer aqui hoje. Cumpadre, veio um motoqueiro, tá, 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 tá. Olhou pra mim. Falei, rapaz, você tá agachado aí. O que é que foi? Falei, doido, rapaz. Então, atravessou aqui, mas não desce. Pau! Comi goiaba, feijabuticaba, sei lá o que que é. Falei, você sabe que povo do interior, da roça, é tipo médico. Ah, é? Sabe tudo. Não. Falei, não sei o que que é isso. Cada um sabe um remédio melhor que o outro, né? Eles arrumam o chapéu. É. Eu sei o que que é isso. Você sabe aquelas mulheres que tem um neném atravessa no outro da mulher? Da mulher? Que esse nenenzinho? Pois é. Aí tem que alinhar ele aqui, o médico tem que alinhar. Agora o seu foi a merda, aquela cabeça da merda que atravessou. Endureceu? Agora tem que alinhar. Falei, mas como é que você vai alinhar esse trem, rapaz? Falei, não, é com um pau. Com um pau. Falei, morreu. Falei, como, rapaz? Falei, não, faço pra você. Já foi lá na moto, pegou um facão, pegou um pau, foi fazendo aquele espeto assim. Você tá brincando? Esse homem vai me matar. Falei, não, é o seguinte, eu vou alinhar o trem pra você aqui, fica de quatro aí. Menino. Você tá brincando? Falei, fazer o que? Eu tava doendo demais. Não sei, ficou. Nossa senhora, rapaz, tirei a caixa e fiquei de quatro. Virou abusando. Rapaz, quando ele olhou no meio de minha bunda assim. No meio da regra. Que que é isso, rapaz? Seu fiofó tá olhando pra mim, rapaz! Ei, cumpadre, mas eu já passei umas dificuldades nessa vida, viu? Você trabalha onde tu conta o trem, né? Não, quando eu casei, eu não arrumava emprego. Não. Fui ser covê de cemitério. Você imagina, era pegar ou largar. Falei, ah, vou fazer um bico. É. Depois eu largo mão desse aqui. Porque eu morria de medo de cemitério. É. Só de passar perto eu arrepiava até o cabelo do relógio. E eu? Meu Deus. Aqui tinha assombração demais. Ninguém nunca viu, até fedê, fedê. Chegava a fedê, assombração. Bom, mas eu fui trabalhar com um cara divertido demais. É. É, o Jacinto. Era pra trabalhar com ele, fazendo cova, aquele negócio todo. Menino, eu lembro uma vez que nós estávamos lá trabalhando. E naquele tempo não tinha tanto funerário igual tem hoje, não, né? De vez em quando pintava um defunto pra nós arrumar e nós achávamos bom, ganhávamos dinheiro. É. Logo cedinho chegou um cara lá numa viatura e falou, Escuta, foi vocês que pegaram um defunto pra arrumar aqui? O Jacinto falou, sim. Foi eu. Já combinei aí com a família. Pode deixar o homem aí, tá? Ah, eu esqueci de perguntar quem que é esse cara que morreu. Foi esse que é um tal de Chagas. Foi Chagas? É. Então tá bom, deixa o homem pra volta. Tá aqui o terno. Pode arrumar, a família já vai envelar e vai enterrar aqui mesmo. Sim. Bom, e eu fui lá pra fora arrumar um negócio. Tinha lá aquela casinha de lavar o defunto, era meio cismado. Ainda tem até. E eu tava lá arrumando, mas o Jacinto tá ligado. Eu não sei pra que eles põem aqui esse negócio no nariz do defunto, né? Porque dá uma falta de ar na agenda. Aquele é pra garantir que o cara não vai voltar a respirar. Será? E aí? Bom, ia tá lá arrumando o homem e eu escutando lá de fora. É. Falou, pois é, Chaguinha, não deu mais pra você, né? Criatura. Falando pro defunto. Não, ele ficava contando piada pro defunto, brincava. Falou, mas é o seguinte, eu vou te ajeitar, você vai ficar bonito. Primeiro vamos tomar um banho, vamos tirar a roupa, né? Vamos tirar a calça, vamos tirar a cuequinha. Compadre, quando tirou a cueca do homem? Pensa num defunto que tinha uma manaíba. Aqui parecia homem de três pernas. E o Jacinto, gostoso demais, pegou e me chamou. Falei, fica, fica, fica. Falei, o cara ressuscitou. Falou, não é não. Olha pra você ver, você já viu um troço desse tamanho? E eu falei, não vi, nem quero ver isso não, Jacinto. Isso era cabo de inchada, ou Bilal? Eu falei, você tem que dar uma inveja na gente. Com essas coisinhas pequenas. Falei, moço, dá o banho no homem, vamos vestir a roupa nele, porque a família tá chegando aí. E ele falou, não vou enterrar isso não. Não. Falei, você é louco? O que você vai fazer? Vou dar um susto nos caras aí primeiro. Compadinho, ele foi com a faca lá no pezinho daquilo, tirou, pôs num saco plástico, levou pro freezer. No outro dia, quando ele foi embora pra casa, levou aquilo com ele. E chegou, quer que ele tenha atravessado assim por trás? Foi mostrar primeiro pra quem? Pra mulher dele. A mulher, 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 vem cá, vem cá, vem cá. Falei, o que que é? Tô fazendo almoço. Falei, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio que você nunca viu. Falei, o que que é? E jogou aqui na mesa. Olha pra você ver. Rapaz, a mulher do homem levou um sustão grandadinho. Ele falou assim, meu Deus, o Chagas morreu. Ô, compadre, falando em emprego, quanto tempo você começou a trabalhar no cemitério? Como eu te falei, eu morria de medo. Ave Maria. O cara falou pra nós que tinha que chegar um dia cedinho pra fazer uma cova, porque tinha um enterro pra fazer logo sete horas da manhã. E eu peguei pro meio pra lá, né? É. Cheguei pra trabalhar, compadre. E o meu ajudante não foi, não. Que é o cara que já trabalhava lá. Meteu a carne na cachaça, mas eu na ressaca. Foi só você? Sobou pra mim. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu fazia essa cova sozinho. Compadre, eu já entrei tremendo. Tremendo. Tremendo de medo, sabe? Quando eu empurrei o portão do cemitério, ele já cantou. Parece filme de terror. Sei. Aquilo, o cabelo fiofão empurrou a cueca pra trás. Ai, ai, ai. E eu fui lá, peguei um chatão. Quando eu fui pro lado fazer a cova, escutei um barulho lá no fundo. Plec, 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 plec. Gente do céu, o que que é isso? Plec, 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 plec. Fez se for alma penada, fala o que quer que você tá precisando. Plec, 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 plec. Eu falei, eu não vou conseguir trabalhar com os barulhos, não. É? Falei, vou ter que ir lá ver. Compadre, eu fui pé por pé. Cheguei lá. Um cara agachado perto de uma catacomba. Oh, que beleza. Um martelo e um formão batendo lá. Plec, 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 plec. Cheguei, eu falei, bom dia, moço. Oh, bom dia. Falei, você me mata de susto, rapaz. Eu vou, desculpa, não queria assustar ninguém, não. Falei, o que que você tá fazendo aqui no cemitério, uma hora dessas? Unsertando meu nome, escreveu errado aqui, ó. E sumiu. Não. Dessa vez eu acabei perdendo o mesmo cemitério com esse negócio. Maria. Mas voltando a falar de cemitério, duas amigas íntimas, muito bem casadas, a Renata e a Vilma, né? Sim. Um dia uma falou pra outra, falou assim, ah, Renata, nossos maridos são sócios, não saem com a gente mesmo? Vamos dar uma volta sem eles? Sim. Eu falei, vamos, vamos quebrar essa rotina nossa, né, menino? Só de ficar em casa cuidando de homem, cuidando de menino. É. E naquela noite as duas estavam tranquilas, de boa, né? Pegaram o carro e saíram as duas e foi pro boteco e caicou a cara. Eu tô. Rapaz, depois quando elas perceberam que já tava quase na hora dos maridos fecharem as lojas, ela falou, vamos embora, porque senão eles chequem em casa não estão. É. Ela falou, vamos embora. Quando tava passando pertinho do cemitério, a Renata falou assim, Vilma, para o carro. Ela falou, o que que foi? Tô doidinha pra fazer xixi, menino. Tô aguentando. Tomou cerveja? Eu também tô, mas aqui, falou, não, vamos pra dentro do cemitério aqui. É doidinha. E uma já saiu correndo e a outra correndo atrás. Espera que eu também vou. Ô juízo. Agacharam atrás de umas catatumbas lá, menino, e fizeram. Aquilo fez uma lagoa. Lavou a catatumba. Mijou. A menina falou assim, vamos embora, menino, vamos embora. Falou, menino, eu tô todo ensopado, eu tô precisando dar uma enxugada. É. A outra falou assim, ah, eu enxuguei com a calcinha, enxuguei fora. Eu não vou estragar minha lingerie de grife, não. Eu preciso achar alguma coisa. Quer saber? Eu vou enxugar com isso aqui. E passou a mão numa fita de uma coroa de flores e deu uma enxugada e saiu correndo as duas. Aí, em outro dia, os outros maridos, os dois conversando, falou assim, ô companheiro, meu sócio, nós temos que ficar de olho nas nossas mulheres, viu? Ele falou, é porque, você acredita que a Vilma chegou em casa ontem sem calcinha? Ele falou, o pior foi a Renata, minha mulher. Chegou com a faixa escrita no fiofó, jamais te esqueceremos. Moisés e toda a turma da faculdade. Opa, você tem história de cemitério de marco, mano. Compadre, eu lembro do meu primeiro emprego. Você lembra do seu? Lembro. Como é que foi? Fui ajudante de farmácia. Ah, é? Papai mudou com a gente pra cidade, que era pra estudar, continuar os estudos. É. Mas naquele tempo, negócio de 15, 16 anos, fica à toa não. Se eu não estivesse estudando, tinha que trabalhar. E eu fui ajudar um primo. Menino de 17 anos agora é... É, não pode trabalhar, não sei o que, só depois dos 18. Naquele tempo eu sei que... Agora roubar pode, né? Você quer vergonha? Mas voltando aqui, e eu fui trabalhar na farmácia de um primo do meu pai. É. Cheguei lá e falei, o que que é pra fazer aqui? Falei o seguinte, você vai atendendo os clientes, você não sabe onde é que estão os medicamentos, mas aos poucos você aprende, tá bom? Me deu um jaleco, eu vesti, fiquei todo empolgadinho. Logo que chegou um cara lá cedinho. É... Falei, pois não senhor, pode chegar aqui. O que que é que o senhor tá precisando? Qual o remédio? Ele falou, tem remédio pra tesão aí? Falei, pra quê? Pra tesão? Falei, não sei. Meio dia que eu tô aqui, nem sei que tem isso, né? Fui lá e perguntei pro gerente, falei, gerente, tem um cara ali perguntando, um remédio estranho, tem remédio pra tesão? Tem? Falei, tem. Aquela azulzinha que tá na prateleira lá. Falei, ó, que que é coisa, hein? É. Fui lá, catei, falei, moço, tá aqui, é esse aqui, ó. Quanto que é? Falei, não sei. Peraí. Falei, gerente, quanto que é o remédio pra tesão? Falei, duzentos. Nossa, que tesão cara, hein? Ave, mano. Quando eu voltei pra falar pro homem que era duzentos, ele aproveitou que eu tinha saído, pegou o remédio e saiu sem pagar. Acabou com essa fala. Falei, gerente, o homem levou o remédio sem pagar. E agora? Falei, prejuízo pra você, não é pra farmácia, não. Não. Falei, pelo amor de Deus, moço, primeiro dia aqui, eu levar duzentão no lombo, meu pai vai me bater. Ele falou, mas não tem, a farmácia não fica no prejuízo. Eu falei, racha comigo o prejuízo, me ajuda, você ganha mais. É. Ele ficou com dó, falou, vou te ajudar. Mas da próxima vez, eu não faço isso mais não, rapaz. Aí sempre é um, sempre o outro. Prejuízo pros dois. Trabalhou o dia inteirinho, contrariado. Falei, ah, não tô gostando desse emprego, não. Quando foi de tarde, na hora de fechar a farmácia, chegou um outro caboclo. Vem, vem cá, tem remédio pra tesão aí? De novo? Eu falei, gente, o povo daqui tá tudo sem tesão, né? Falei, tem, nós tamo tendo aí. Cadê? Falei, é aquela ali, ó. Tá tudo devendo. Falei, tá aquela ali, ó. Aquela azulzinha ali, ó. Quietinho no canto dele lá, ó. Falei, traz lá pra mim. Eu falei, ah, ah. É duzentão. Segurando. Se você pagar, eu pego, senão eu não pego, não. Me leva pro juízo de novo. Falei, moço, você sabe se esse remédio é bom mesmo, menino? Falei, nossa senhora, eu nunca vi um remédio bom igual esse. Vem, né? Só pra você ter uma ideia. Mais cedo, um cara levou aqui, nem usou ainda. Já fudeu dois aqui, já. Tem gente que pensa que vida boa é vida do delegado. É uma pinóia. Não adianta você prender os bandidos hoje em dia. Você prende e solta, prende e solta, prende e solta. Não, tem um cara aqui que eu já não aguento mais ver a cara dele aqui. Outro dia eu falei pra ele, rapaz, você aqui de novo, preso de novo? Tô aguentando mais ver sua cara que não, rapaz. Pô, seu delega, eu não tenho culpa se os homens não promovam o senhor, ué. Ah, paciência. Não, e olha o desaforo. Outro dia um colega meu de uma cidade aqui do interior chegou pra mim e falou... Aliás, ele me ligou e me falou assim, ô colega, tem como você tomar conta de um cara aqui na minha cidade aí pra mim? Eu prendi ele aqui e a comunidade toda tá revoltada contra ele aqui. Falei, como assim? Mas não, ele vive apostando aqui com as pessoas, inclusive na delegacia ele já apostou com todo mundo, tem uns dez processos em cima dele e pra não ser, pra não matar ele aqui, eu tinha que prender ele. Vou mandar ele pra aí, você cuida dele aí até o pessoal acalmar aqui. Falei, beleza, manda ele pra cá, vou dar um corretivo nele aqui. Ele chegou aqui, eu falei, bonito, hein? Quer dizer que você é o cara que tá provocando lá na cidade essa desavença entre as pessoas. Falei, o que é isso, seu delegado? Sou de paz. Falei, que diabo é esse negócio de você ficar apostando? Não, mas aposta é coisa inocente, e as pessoas levam a sério, só porque às vezes não quer pagar, perdeu comigo, tem que pagar. Falei, você aposta o quê? Falei, por exemplo, tá ligado? Eu já chego aqui apostando com o senhor dois mil reais, se o senhor quiser, que o senhor tem uma verruga na bunda. Tem que ter conversa afiada essa? Verruga na bunda, tá louco? Não tem isso não. Pô, então eu tô falando pro senhor, não aposta não. Soldado, prende esse cara aí, deixa ele ficar de conversa afiada. Falei, tô falando, delegado, o senhor é que sabe. Dois mil reais, tá aqui o dinheiro. Eu falei, será que esse filho da puta tem algum olho biônico? Não pode, velho. Naquela hora eu fiquei em dúvida. Falei, será que eu tenho essa porcaria na bunda e nunca vi? Eu falei, ô soldado, faz o seguinte, segura esse cara aí um pouquinho. Falei pra ele, deixa eu dar uma certificada. Primeira vez que eu fiz um exame na minha bunda daquele jeito, sabe? Cheguei na frente do espelho, baixei a calça, olhei pra trás, peguei. Cheguei, dá uma abridinha aqui, olhei que eu não tenho essa porcaria. Vou ganhar dois mil desse cara, brincando, ó. Falei, então quer dizer que a aposta é dois mil que eu tenho uma verruga na bunda? Falei, exatamente. Falei, tá apostado. Tudo bem, senhor delegado, agora eu tenho que olhar, né? Falei, fica à vontade. O desgramado veio e agachou atrás de mim, baixou a minha calça, chegou a pegar na minha bunda. Mas aquilo deu uma vontade de dar um tapa nele, chegou a doer. Mas eu aguentei quietinho, dois mil é dois mil, né? Aí terminou. Falei, é, realmente o senhor não tem não. Falei, aqui não, cabretinha, aqui você é berra, cara. Prende o milhante. Liguei pro meu colega, falei, colega, o seu apostadorzinho de merda já chegou aqui perdendo aposta. Ele falou, como assim? Pai, chegou aqui com uma conversa afiada, dizendo que eu tinha uma verruga na bunda. Provei pra ele que não tinha, ganhei dois mil reais dele. Ele falou, delegado, pelo amor de Deus, ele pegou na sua bunda? Ele falou, pegou! Ele falou, desgraçado, apostou dez mil comigo, ia chegar aí, pegar na sua bunda e ia achar bom! Eu sou lá de Nerop, rico pra caramba! Ó! Menino do céu, o que que é o sonho de um rico? Comprar um avião, comprar uma fazenda, ir pra Europa. Qual que é o sonho do pobre? Comprar uma motinha. 125. O meu sonho, gente do céu, um dia era comprar uma motinha da Casa Vermelha mais linda do mundo. E comprei. 80 prestações. O pobre adora prestação, né? Falei, essa aqui eu vou pagar. Quando eu cheguei em casa, falei, você quer saber de uma coisa? Vou conhecer o planeta. O sonho do pobre é conhecer Aparecida do Norte, ou se não Trindade. Falei, vou pra Aparecida do Norte, nessa motinha. E fiquei tão empolgado, pai, que eu nem pensei que eu tinha documento, nem lembrei de nada. Falei, montei na motinha em volta. Quando chega na BR-153 ali, olhei lá na frente, o policial mandou-me parar. Falei, lascou. Vocês querem saber de uma coisa? Eu sou inteligente de pai e mãe, vocês querem saber de uma coisa? Pô, eu fui empurrando a motinha, fiz conta que eu nem conhecia. Passei aqui, ó. Menino, o policial falou, o cara sem vergonha, pra que você tá com a cara virada pra lá? Falei, rapaz, tô empurrando na moto, rapaz, tô montado na moto, não. Falei, rapaz, você tá montado na moto, rapaz. Dá o documento da moto aí. Falei, não tem. Sua carteira. Falei, não tem. Rapaz, você é bandido mesmo, rapaz. Põe a moto aqui, tá presa. Falei, soldado. Eu quero pedir uma coisa pro senhor, quero contar minha história pro senhor. O meu sonho, um dia, era comprar uma moto. E comprei. E fiz um voto com Nossa Senhora Policida. Falei, nossa senhora, eu vou levar essa motinha lá, no altar da senhora. Vou chegar de baixo. A senhora vai me abençoar e eu vou pagar prestação por prestação. Não vou fartar com uma. Porque aqui não atrasa nem energia, nem água. Aqui, certinho. Falei, rapaz, se você é honesto assim, então, vou te liberar. Se foi o voto que você fez, tô até comovido pra demora. Pensei, olha, que descer a descida ali, eu mudo essa desgreta aqui, olha. Não quero nem saber. Peguei motinho. De quanto nem tá lembrando. Quando eu disse que eu fui montar, que eu olhei pra trás, eu tô... É, veio o chamado do policial. Falei, agora lascou. Falei, o que foi policial? Que o senhor veio atrás de mim? Falei, rapaz, contei a sua história pro sargento. Sargento emocionou, chorou. Falou pra mim, rapaz, você vai fazer um negócio pra mim. Você vai escoltar esse rapaz aqui até parecido. Cinco dias empurrando a bosta da mota. Pelo amor de Deus. Fui. E aí, compadre, você gostou? Gostei demais. Foi bom pra você tanto quanto foi pra mim. Foi muito bom. Foi bom pra você também que assistiu, hein, criatura? Show de bola. Relembrou muito os vídeos que você já viu, já sabia, mas é bom ver, né? Tem muita gente aqui que nós não conseguimos mandar abraço às pessoas pedindo e tal, mas, ó, se sinta abraçados, todo mundo que tá aqui no canal, tá ok? Que curtiu junto com a gente os nossos vídeos. E você que não é inscrito no nosso canal? Se inscreva. Vai aí, ó. Vai aí, ó, né? Inscrever-se, né? É muito importante nós chegar a 2 milhões. Então. Mas parece que tá empacando, tá bom? Não, tá indo. Vamos empacar estranho? Isso, com a ajuda de você, de vocês aí, com certeza nós vamos chegar a 2 milhões rapidinho. Manda pra sua sogra por qualquer um. Exato, pro cunhado, tico-tico no fubá, amante, todo mundo. Manda pra cá, se inscreva no nosso canal, tá ok? O importante é que nós gostamos de vocês. Isso. Continua com a gente. Ó, só lembrando que aqui no canal, eu acho que vocês já perceberam, tem mais de 500 vídeos nossos, né? Pra você curtir, além desses que você curtiu hoje, tá bom? Tem uns bons e tem uns bons, escolhe só os bons. Isso, vai assistindo. Um beijo. Um grande abraço. Beijo, boa noite. Boa noite. E aí Margem, tá bom! Boa noite. E aí Tchau, 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 tchau! Obrigado.